Música Iniciando o nosso blog de viagem aqui em Buenos Aires Hoje é domingo, dia 8 de setembro, nós chegamos ontem Mas ontem a gente ficou naquela, querendo conhecer um pouco aqui da região de onde a gente tá Se situando, a gente chegou bem cansado também Então fomos dormir um pouco cedo pra descansar e acordar hoje com toda a energia Pra começar aí o rolê turístico Agora são acho que nove e meia da manhã, nós já tomamos café, acordamos bem cedo E já vamos lá pra região do Obelisco e de alguns outros pontos turísticos aqui da cidade E aí eu quero compartilhar e dividir com vocês alguns momentos Espero que vocês gostem E se você gosta desse estilo de vídeo, de viagem, dicas, enfim Não esquece do meu like, já curte esse vídeo agora no início pra não esquecer de fazer isso depois E se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui Bora acompanhar essa viagem com a gente Nós estamos hospedados no bairro de Palermo Como a gente chegou ontem, a gente tá ainda conhecendo, né? Se der tudo certo, daí eu posso recomendar esse hotel pra vocês depois Mas de qualquer forma, essa é uma localização muito boa Eu pesquisei antes de fechar o hotel Muita gente recomenda ficar aqui no bairro de Palermo Porque tem muitos bares, restaurantes, cafés É um bairro assim muito gostoso, bem jovem E ontem mesmo a gente caminhou bastante por aqui E a gente gostou muito Bem a nossa vibe assim E a gente pretende, assim, tudo que der pra fazer a pé A gente prefere caminhar mesmo Pra explorar melhor toda a região Mas, por exemplo, essa região aí do Obelisco De alguns pontos turísticos fica um pouco distante daqui Então nós pedimos, acabamos de pedir um Uber Pelo que a gente viu, Uber e Cabify funcionam muito bem aqui Tem outros meios de transporte também Como metrô, até ônibus, né? Público Mais táxi É, mas acho que táxi eu vi algumas pessoas não recomendando Acho que é melhor Uber, mais seguro De qualquer forma, então, já pedimos Uber pra ir até lá E é isso E é isso, eu já tenho, assim, um roteiro montado Dividido aí por passeios, regiões E também um tour bem gastronômico Porque aqui tem muita comida boa Então a gente pretende aí, ó Em vários restaurantes, docerias E aproveitar tudo E o clima aqui Tá friozinho Eu acho que segue a mesma estação do Brasil Então aqui deve ser final de inverno também Começo de primavera Mas ainda é um pouco mais frio do que no Brasil Que nem hoje, ó Tô aqui com um lookinho Mais fresquinho por baixo Mas eu joguei essa blusona por cima Deve estar o quê? Uns 13, 14 graus aqui Primeira parada do nosso ponto turístico Obelisco Gente, é esse monumento arquitetônico, histórico aqui da cidade Que fica na Avenida 9 de Julho É uma avenida bem larga É considerada a mais larga do mundo Essa é a avenida E aqui tá o Obelisco E aí, gente, tem uma dica Geralmente essa parte aqui fica bem cheia Pra o pessoal fazer foto aqui no Obelisco Só que a melhor vista O melhor ângulo pra você fazer a foto perfeita É aqui nesse posto policial que a gente tá É tipo um mirante, ó Então a gente tá no alto E aí a visão fica muito mais ampla Muito mais bonita Ó, o posto policial que eu falei pra vocês Fica aqui Nós estávamos ali em cima Agora nós descemos Atravessamos a avenida E viemos aqui na frente do famoso letreiro BA O Obelisco fica bem aqui atrás Então dá pra visitar todos esses pontos Num passeio só E agora nós demos a volta Nós estávamos na avenida aqui atrás E viemos aqui pra conhecer A fachada, né? Do Teatro Polo Gente, é um teatro muito bonito Pelo menos aqui a arquitetura por fora Ele foi construído em 1908 Então é um teatro muito, muito, muito antigo E parece que aqui acontece vários eventos Como ópera Enfim, algumas outras apresentações Eu acho, se eu não me engano Que tem também algum tour guiado Que você consegue pagar, né? Comprar o ingresso E fazer um passeio mais completo Mas a gente preferiu só conhecer aqui por fora mesmo E já valeu a visita Porque não custa passar por aqui, né? A gente já estava ali atrás Na parte ali do Obelisco Do Letreiro Então dá um pulinho rápido por aqui Só pra conhecer Gente, essa região central aqui Que fica o Obelisco Avenida 9 de Julho É uma região muito bonita Pra caminhar, pra conhecer Porque é uma arquitetura diferente E hoje é um domingo Agora deve ser umas 11 horas da manhã E até uma outra dica pra dar pra vocês Aqui parece que as coisas funcionam tudo mais tarde Então eles tomam café mais tarde Almoçam mais tarde Jancam mais tarde Então aproveitem a parte da manhã Se vocês são mais matutinos também, né? Que nem a gente Aproveitem a parte da manhã Pra fazer esses pontos Porque daí vai estar tudo mais vazio Mais tranquilo É até mais gostoso, né? De conhecer E também ótimo pra fazer as fotos Aqui agora a gente está numa praça Que fica bem na frente do Teatro Colo E é isso Estamos assim andando sem compromisso Aqui perto fica a confiteria Ideale Ideal Que é onde a gente vai agora também Pra conhecer e tomar um cafezinho Bora! Chegamos na confiteria Ideal E gente, pensa num lugar lindo Maravilhoso Tava dando um Google aqui Não vou mentir pra vocês O restaurante foi revitalizado, né? Mas eles mantiveram a mesma arquitetura De 100 anos atrás Então é muito bonito Acho que vale a pena a visita Tem tanto parte do restaurante Pra você almoçar Sei lá, fazer outro tipo de lanche Como também a parte da cafeteria E é isso que a gente vai fazer A gente vai tomar um cafezinho Pedimos dois doces E vamos ver se a comida é tão boa Quanto o lugar, né? Mas aqui é muito, muito bonito mesmo Dá um giro aí, mano Pedimos dois expressos Um mil folhas E um alfajor Tem vários tipos Mas a gente pediu esse Parece que parece uma bolachinha E deve ser doce de leite no meio E aí veio também o chocolatinho E duas águas Admirando? Uhum Mas é diferente Hummm É muito bom E esse alfajor, gente Lembra Não sei, uma bolacha de leite Parece um gostinho assim De bolo caseiro, sabe? Com bastante recheio de doce de leite Bem gostoso Mas o folhado Folhado não, né? Mil folhas Dez de dez Andamos Andamos, andamos, andamos E chegamos na Galeria Pacífica Que nada mais é do que um shopping, gente Um shopping também Com uma arquitetura super bonita Mas assim É um shopping Eu acho que já que tá por aqui Vale a pena dar um pulinho Pra conhecer Dar uma volta Mas Não acho que é um passeio Que Que vale a pena perder muito tempo Sabe? Fica aqui também Na Calis Calis Florida Que é a rua É uma rua também Que tem vários Várias outras lojas Uma região bem comercial Então dá uma voltinha Conhece E aí Segue pro dia É isso que a gente vai fazer Voltamos aqui pro hotel Só pra eu conseguir Dar uma carga No meu celular Que a bateria tava acabando A gente aproveitou Pra dar uma descansada rápida Assim Coisa de meia hora, gente Porque a nossa ideia Era comer no É o preferido Ainda é É Ainda é a nossa ideia Comer lá Agora são Que horas são, amor? Duas e quarenta Duas e quarenta Um almoço Meio jantar, né? Porque já tá tarde Mas nós passamos lá Antes de vir pra cá E A fila de espera tava grande Eles pediram pra gente Voltar mais tarde Então a gente vai fazer isso agora E aí Provavelmente a gente Segue na rua Até a noite Já conseguimos uma mesa, gente Foi super rápido A previsão era de Trinta a quarenta minutos Eles chamaram a gente Em quinze minutos Serviram empanadas Na fila E aí já sentamos aqui Na parte de fora Pedimos um aperol Pra iniciar E acabaram de servir Aqui dois pãezinhos Não entendemos direito Se isso daqui é cortesia Se vai ser cobrado no final Mas enfim Tá bem quentinho Tem também um azeite ali Com especiarias A azeitona da Patagônia A azeitona da Patagônia Isso aí Vale o hype, viu gente Essa milanesa tá muito gostosa A carne super macia E o empanado dela É muito crocante Nossa, uma delícia E olha o tanto de comida Isso porque A gente pediu opção Pra uma pessoa Porque a gente já tinha visto Que era bem servido Então a gente tá compartilhando Um prato individual O bife é muito grande Vem muita batata Essa batata aqui Confesso que eu esperava Um pouco mais Ela tá meio murcha E aí essa salada Eu comentei com o Thiago Alguma coisa da salada do cardápio Eu não sei se eles ouviram E resolveram mandar de cortesia Mas brotou aqui Uma salada de folhas Tá muito gostosa E é isso Eles mandaram pãezinhos Também eu mostrei pra vocês Mais a milanesa 10 de 10 A continha pra vocês terem uma noção Gente, ó Realmente os pãezinhos Foram cortesias E a salada também E corta para Arcos del Rosedal Gente, viemos aqui Aproveitar o final do dia É um... Não posso explicar Uma estrutura que foi feita Embaixo da trilha de trem Uma área bem arborizada E aí tem vários restaurantes Bares, cafeterias Um do ladinho do outro Sabe Como é domingo Tá bem gostoso Assim, movimentado Peraí que eu vou virar a câmera Ó Eu acho que essa estrutura Aqui nessa parte de fora É pública Então a galera senta Fica à vontade E aí aqui no meio Tem os restaurantes, ó Com as suas mesinhas, né Gente, hoje resolvemos Comer aqui no hotel mesmo A gente tá bem cansado E aí nós compramos um vinho No mercado É... No mercado dia Tem várias unidades espalhadas por aqui E também pedimos empanadas Mas passamos a pegar Num lugar que chama Me Gusto Que é bem avaliado por aqui também Vamos provar E vamos ver qual é que é Esse restaurante aqui Ele ou é livre Você pode pedir Eles entregam Ou você passa Retirar pra viagem Não tem mesa lá Pra consumo no local Nossa, são enormes Olha que bonitinho Espero que a gente vai saber Qual que é qual, né É... Gente, os nomes estão Nas próprias empanadas Olha isso Carne suave Corte diferente Enfim, tem de queijo A gente pediu várias aqui Pra experimentar Vamos ver E dois molhinhos também Timi-churri E barbecue Nossa, é bem grande Nesse Bem rechada Carne com pimentão Nossa, bem boa Amanhã a gente vai no... É o horneiro Que fica lá no... No mercado de São Telmo Que também dizem Que é uma das melhores empanadas Daí a gente vai conseguir comparar E ver qual é a melhor Buenos dias Bora iniciar mais um dia Aqui em Buenos Aires Mais um roteiro Hoje é dia de Bairro La Boca Então a gente vai conhecer Toda aquela parte ali Do El Caminito O estádio Do Boca Juniors Depois vamos seguir Pra São Telmo Então vou aproveitar Pra comer ali No mercado de São Telmo E a nossa intenção também É conhecer Poeira e Tomadeiro hoje E vou levar vocês com a gente Aí gente Queria aproveitar E falar pra vocês Sobre o dinheiro, né Como que a gente tem feito Aqui tem algumas formas De você... De você usar O dinheiro De você pagar, né Os restaurantes Os passeios As coisas Tem algumas formas também De você trocar dinheiro Existem os câmbios Oficiais Os câmbios paralelos Como nós chegamos aqui Num final de semana Num sábado E a gente já tinha ouvido falar Que os horários Eram mais limitados Das casas de câmbios Aos finais de semana Nós preferimos Pegar dinheiro Com a empresa Que fez o nosso transfer Posso deixar o contato Pra vocês aqui embaixo É uma empresa brasileira Então a comunicação Foi super fácil E aí a gente pediu Lá um valor X Que a gente queria Só pra garantir Pra esse final de semana E aí eles levaram pra gente Mas eu vou pedir Pro Thiago explicar melhor Porque ele que é Homem do dinheiro, gente Ele que tá resolvendo tudo isso A nossa ideia era Passar o final de semana Com 100 mil pesos Pelos cálculos Que a gente fez Nos lugares que a gente ia comer E depois a gente sacaria Mais na Western Union Porém A gente trouxe o WISE Eu fiz uma conta Na NOMAD também Mas a gente acabou Nem usando Porque o WISE A gente tem o cartão físico Que a gente já tinha levado Em outras viagens E aí eu alimentei o WISE Com um pouco de dólar E consegui passar Assim no primeiro restaurante Que a gente foi Já consegui passar Isso tranquilizou a gente A ficar com o cartão Usando o cartão Pelo meus cálculos Compensa ficar com o WISE Porque a gente tem Toda a burocracia De mandar o Pix Pra Western Union Vem uma agência Que tem disponibilidade Do peso argentino Porque eles funcionam Como se fossem Uma lotérica no Brasil Pelo que ele falou Então só tem dinheiro Se alguém vai lá Pagar conta É Parece que não tá tão fácil Assim chegar lá E já pegar o dinheiro Tá Às vezes você Chega lá E não tem o dinheiro disponível Ou então Igual eu falei pra vocês O horário fica limitado E isso acaba Demandando ali Um pouquinho de tempo Da viagem Às vezes um pouco Mais de dor de cabeça Mas claro gente Que a gente A gente pesquisou antes Também tem toda essa variação Do câmbio Que muda Quase diariamente Então acho que vale a pena Você no dia que você vier Você pesquisar Quais são as possibilidades E O que fica mais Vantajoso pra você Isso E aí assim Pelo que eu tava fazendo O cálculo hoje A gente ia comprar Por exemplo Mais 500 reais Em pesos argentinos Fazendo as conversões Do Comprando pela Oeste União E comprando pela Wise Dá uma diferença De 6 mil pesos A menor Pela Wise Então assim Não é uma diferença Alta Pra nossa visão Então por conta De toda essa burocracia Então a gente vai acabar Acho que fazendo aí A viagem inteira Com o cartão Wise O que é importante falar É importante você ter peso Você vier pra cá Em dinheiro Pra pagar Por exemplo As gorjetas Que geralmente A gente tá pagando aí 10% E algum lugar Que não aceita Por exemplo Ontem a gente foi Comprar um vinho No supermercado Dia Não passou Wise E aí eu tinha o dinheiro A gente passou o dinheiro É importante ficar aí Com essas duas opções Dinheiro Pesos argentinos E o cartão Se você tiver Porque funciona muito bem Aqui também E assim O Surnia também Pelos vídeos que eu já assisti Antes de vir pra cá Por mais que tenha Essa questão Do dinheiro Da disponibilidade É bem tranquilo fazer Você transfere o dinheiro Pra você mesmo Pelo aplicativo E vai lá e saca A gente não fez ainda Não sei se a gente vai fazer Se a gente quiser A gente pode até falar aqui Pode ser que a gente faça É porque essa seria Uma opção mesmo Mas como a gente viu Que o Wise Tá funcionando bem A gente vai seguir assim Se precisar A gente muda de ideia E aí eu compartilho Aqui com vocês Fechou? Agora vamos descer Para tomar o cafecito E gente Tem café Aqui no hotel Que a gente Que a gente tá Mas aqui em Palermo Que é o bairro Que a gente tá localizado Também tem muitas cafeterias Então Se você vier E não tiver aí Café no seu hotel Ou na sua hospedagem A opção não vai faltar Mas a gente gosta Já de garantir O nosso cafezinho Da manhã Se bem que Vou contar aqui Para vocês Se a gente não curtir O café Coado deles não Isso Já coloca as nossas Coisas aí Gente Hoje o café Tá Tá bom amor? Não Ontem tava Achar fé Eu não experimentei ainda Mas a cor Tá melhor Ovinho Que agora a gente Aprendeu a pedir Huevos Envoltos Chegamos No Caminito E gente Hoje o fio apertou Na verdade Tá nublado Então não tem aquele solzinho Para ajudar a aquecer Tá um vento bem gelado E aqui acho que não tem muito o que fazer A gente já deu umas duas voltas O recomendado é não sair dessa região turística Porque é um bairro um pouco mais perigoso Então é bom até não ficar dando muita bobeira Com celular e tudo mais Mas é bem diferente Porque é tudo coloridinho Então é uma outra vibe Parece um outro Buenos Aires Agora a gente tá bem aqui De frente com Um prédio É Um prédio Colorido Que as pessoas fazem até fila ali na frente Para tirar foto E bem embaixo Fica uma loja da Caixa Faz Que é uma marca de doce de leite Alfa Jor Bem conhecida Mas também tem várias unidades Espalhadas pela cidade Mas eu acho que essa é a primeira unidade É a principal Entramos num espaço Que é tipo uma galeria Tem várias lojinhas assim Com Acho que vendem Lembrancinhas Souvenins Tudo muito colorido Muito diferente aqui, gente Eu posso pintar cedo Agora são 10h25 Parece que as coisas começaram a abrir agora É Eu tô vendo que ali em cima Porque ó Tem várias escadinhas, né Que dá pra subir E eu tô vendo que ali no andar de cima Tem uma loja da Doce de Leite Econ É uma loja de doce de leite E a gente quer ir lá experimentar Parece que tem degustação Você consegue provar vários diferentes Sabe? Assim, não tá falando não Aquela degustação A vontade Que eu vi em alguns vídeos Não sei se também A gente tem que pedir A gente ficou meio sem graça Mas a gente degustou O clássico Bem gostoso Por fim compramos Alfa Joris A gente tá comprando Alguns Alfa Joris Assim De algumas marcas Que a gente viu Recomendação E aí no final A gente vai experimentar Pra ver qual que a gente mais gostou Mas a gente também Pretende comprar outros Pra levar De lembrancinha, né Pra dar pra família Amigos La Bombonera Estádio de Boca Juniors Tem criança feliz aqui, ó Pegamos mais um Uber Até St. Elmo Chegamos aqui no mercado E gente Agora são 11h30 E parece que as coisas Estão fechadas É uma segunda-feira A gente vai dar uma volta aqui Pra ver se as coisas Abrem mais tarde Ah, a parte dos restaurantes Estão abertas Tem que tirar foto Então ele vai Já foi Angelicão André Foi uma pergunta André Torradinha Muito bom Muito bom Tem duas mordidas aqui Mas já faltam Lá que dá de 10 a 0 Na Migos Olha essa massa Mais torradinha E esse recheio Perfeito Já que eu estou comendo A de Angelicão com tomate E o de carne A clássica Considerações Do mercado Santelmo Gente Venham cedo Melhor coisa que a gente fez Por mais que algumas coisas Não estavam abertas Pelo menos A Choripaneria E a El Horneiro Estavam abertas E estavam bem tranquilas Então a gente conseguiu sentar Nas duas Porque eu vi uns vídeos Aí no Tik Tok Tipo Que geralmente Fica entopetado de gente As pessoas não conseguem Nem comer direito Sabe E aí a gente conseguiu Aproveitar toda a experiência De sentar mesmo No balcão Comer com calma E que delícia Assim Se você for vir pra Argentina Não pode deixar de comer As empanadas E O Choripan E eu acho que esses dois lugares São ó Uma boa experiência Muito bom Agora É A gente queria ir pra Puerto Madeiro E pelo que eu vi É muito próximo daqui Daria até pra gente ir a pé Tipo Caminhando uns 15 minutos Porém Nós não estávamos preparados Para o frio de hoje Gente Eu tô achando que a gente vai E voltar pro hotel Tudo bem que a gente Tipo assim Vai contra o caminho Que a gente tá né Pra depois voltar pra cá Mas não vai valer a pena Ficar passando esse frio Porque A nossa ideia Daí é aproveitar o dia inteiro Sabe Ainda é cedo Acho que não é nem uma hora da tarde Gente Meio de meio Meio de meio Mas pra ficar passando frio Não rola Então a gente prefere Se agasalhar melhor Pra conseguir Aproveitar mais também E eu não consegui falar Lá dentro do mercado Porque eu tava tocando música Mas de empanadas Nós pedimos A clássica de carne Uma delícia É que naquele estilo Carne de panela Sabe Com ovo O tempero deles é muito bom Aí também pedimos Uma de queijo com mussarela Que é bem tradicional aqui E uma de tomate com manjericão Pra mim A melhor Foi essa De tomate com manjericão Muito, muito gostosa Em segundo lugar De carne E em terceiro lugar É de queijo Mas as três Estavam sensacionais E o choripã Tinha vários tipos Que você podia Que você podia escolher A gente pediu A de linguiça de porco Tradicional Com provolone Chimichuri Acho que era isso Perfeito Voltamos para o hotel Pra nos agasalharmos melhor E gente Acho que eu não falei Aqui pra vocês no YouTube Acho que eu falei Só no Instagram Que a gente mudou de quarto Na verdade Eles mudaram a gente Assim que a gente chegou No dia do check-in Mesmo eles avisaram Que eles Depois de dois De duas noites A gente ia ter que mudar De quarto Porque Sei lá Por causa de ocupação mesmo E aí eles passaram A gente por um quarto Que parece ser novo Assim Até mais espaçoso Gostei E é uma graça Aqui No final Da viagem Eu indico o hotel Pra vocês Pra ver se Se realmente Vale a recomendação Mas a gente tem gostado É bem localizado A estrutura é boa Eles são super atenciosos Também Todos os funcionários E o quarto É bem confortável O banheiro Amplo Tem até uma banheira Vamos experimentar Mais um alfajor Gente Esse daqui é o Cachafaz Bem conhecido Vamos ver Hum Esse Ou Goulos Goulos Que a gente comeu ontem Pra mim é esse Pra mim é esse também Agora vamos De Dolce de Leite Eco O doce de leite deles É muito bom É aquele que a gente Degustou lá No Caminito Ah é menorzinho Ah mesmo que a gente Comprou um mini Tinha o tamanho maior Ah mas esse daí Eu acho que é de chocolate Intenso Até o chocolate Dele é mais escuro Hum Ó O cheiro Eu já achei bem gostoso Mas esse tem um gostinho Aqui do bolinho Que eu gosto Tem tipo uma essência Diferente É Cachafaz Nada melhor Mas esse é bem gostoso Também Esse é mais gostoso Tradicional Chegamos em Puerto Madeiro E gente A gente tá caminhando Aqui pela Pela extensão Do Rio Prata Pelo que eu dei Um Google aqui Estamos caminhando Sentido A Ponte Ponta de la Mujer É uma ponte Suspensa Que tem toda uma Arquitetura E bonita E aqui é bem Extento Então é gostoso Caminhar É uma área Bem comercial Aparentemente Porque tem bastante Prédio A gente ainda não Chegou na parte Dos restaurantes E essa é a emblemática Ponta de la Mujer Gente Ela foi construída Na Espanha Em 2001 Foi trazida pra cá Ela é inspirada E num Como se fosse uma Releitura De um casal Dançando tango E ela se abre Quando Quando passa Aqui no canal Navios Maiores Ela A ponte se abre E é conectada Aqui ó E deve ficar super bonita Aqui a noite né Imagina tudo escuro Assim Com todos os Prédios iluminados A gente vai atravessar ela E agora vamos Caminhar lá Por aquele lado Gente Houve um equívoco No meu roteiro Que por acaso Acabamos de descobrir Que a Casa Rosada Fica do lado De Puerto Madero E eu não sei porque Eu tinha colocado Em outro dia Sabe Do roteiro Mas já que é tão próximo A gente aproveitou Pra subir aqui Na Praça Plaza de Maio A Casa Rosada É a sede Da Presidência Da Argentina Tá tendo um protesto Ali ó É uma área Aqui que rola Bastante protesto Reivindicações E Enfim É bem bonito Aqui ó Bem aberto Tem bastante Policiamento Também Tá vendo Gente aqui do ladinho Da Casa Rosada Também tem a Catedral Metropolitana Que foi sede Que foi sede Do Papa Francisco Nós entramos Lá dentro Nossa A igreja é maravilhosa Muita demais Gente Atualizações Aqui no vlog Depois que nós saímos Lá do Puerto Madero 5, meia 6 horas A gente foi direto Pro La Cabreira Que é um restaurante Bem recomendado Aqui de Buenos Aires E eles fazem Happy Hour Todos os dias Das 6 às 8 40% de desconto Em todo o cardápio Então nós tentamos Pegar esse Happy Hour Porém já tava Cheio de gente Então não rolou hoje A gente tem que chegar Bem mais cedo Pra conseguir colocar O nome na lista Então a gente vai tentar Ir amanhã Ou depois de amanhã Então resolvemos Vir para o Corte Comedor Que é um restaurante Que já tava aqui Na nossa listinha Muito bem avaliado também Então é isso Esse vai ser O nosso jantar de hoje Bora ver se Vale o hype Pedimos um centro De Oro de Bife Que é a parte central Do Oro de Bife Mais magra Sem gordura E uma batata doce Assada Recheada com cebola E pimentão E um vinhozinho Né? Considerações De Corte Comedor Melhor carne Melhor carne Vamos ver se Esse flã É melhor Que o nosso pudim Capaz que seja Tem ainda um sorvetinho É sorvete, amor? É só um creme É um creme É um creme E um lanato Gente, é muito bom Esse aqui é muito cremoso É um creme Um creme Um creme Então... Tchau, tchau.